Serás, jamais verás, tua vida em prantos se brindar Feliz serás, se ao Senhor teu coração entregar Onde pagou as bênçãos de Cristo Onde somos todos, mais, mais, mais Ele vai transformar Sempre que virá, pois Deus caminhou Sempre que virá, pois Deus caminhou Feliz serás, jamais verás, tua vida em prantos se brindar Feliz serás, se ao Senhor teu coração entregar 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 Teu coração entregar